Acredito que a realização deste fórum é de extrema importância, sobretudo nos tempos que vivemos. O jornalismo tem que acompanhar a atualidade e infelizmente a violência contra as mulheres é uma realidade de todos os dias em Portugal e é importante que o jornalismo consiga aprender a adaptar-se a acompanhar este tipo de casos no sentido de obtermos uma maior prevenção e menos desfechos trágicos destes casos.